Vitão Fala tio Chico, beleza? Aqui quem fala é o Vitão diretamente do Rio de Janeiro Então, tenho uma pergunta pra te fazer Vamos dizer que você é um dos projetistas da Yamaha Brasil e você que quer desenvolver uma nova bateria de 300 uma bateria diferente com a Versys e com a XRE Então a minha pergunta é quais seriam as novidades o que você teria no projeto pra nova bateria de 300 Ao meu ver, o que falta o que poderia ser acrescentado na Tereré o que falta na Lander seria um novo painel que tenha shift light, que tenha marcador de marcha que seja full LED a moto que tenha 6 marchas só esses detalhes que faltam na Lander que eu gostaria de ver na Tereré Então é isso Tenha uma boa noite, um beijo, forte abraço Um beijo Vitão Que pergunta legal, cara Que legal Ninguém nunca perguntou isso Vamos lá Eu vou montar a minha Tereré Beleza? Se eu fosse engenheiro da Honda Picola de Chuchu Eu sou um chuchu lover, né? Se eu fosse engenheiro do Picola de Chuchu eu montaria a Tereré 320 da seguinte forma Eu aproveitaria o motor 320 Aproveitaria esse motor mas eu faria mudanças primeira mudança comando variável de válvula A primeira mudança que eu faria nesse motor Eu faria isso é dinheiro mas eu faria um projeto incrível Eu pararia mesmo não, bora bora pegar esse motor aqui e vamos transformar no motor que vai durar 20 anos assim como vai durar esse motor 250 da Yamaha O projeto deles vai bater 20 anos já já Então vale a pena você fazer um motor muito elástico elástico que eu digo que tenha múltiplos propósitos seja para uma naked seja para uma trail seja para uma crossover Como é que você consegue um motor desse? No caso de um motor do motor 250 por que ele é tão da Yamaha por que ele é tão legal assim é um motor porque ele é durável é um motor de duas válvulas é um motor simples é um motor que aguenta a pau é um motor que dá pouco problema pouca manutenção é um motor guerreiro então levando esse mesmo conceito de durabilidade e múltiplo propósito bem sucedido por muitas muitos anos eu pegaria esse motor 320 que hoje é uma bosta é um motor girador é um motor que tem alto consumo por que ele é um motor de performance ele não é um motor múltiplo propósito não é uma plataforma múltiplo propósito e que hoje todas as montadoras é por isso que eu não entendo o porquê da existência desse motor por que que a Yamaha pensou perder o tempo por que pra mim é perda de tempo por que como é que a Yamaha perdeu o tempo de projeto num motor que é só focado em performance sendo que quando você vê globalmente as montadoras seja de carro ou de moto mas vamos falar de carro as plataformas elas são múltiplas os motores eles são compartilhados entre vários modelos por que? porque o motor ele é múltiplo propósito ele pode estar embarcado num SUV ele pode estar embarcado num carro de passeio convencional ele pode estar embarcado num mini SUV vocês entendem? embarcado até numa picape uma picape pequena média 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 vamos falar média então esse é o conceito de lucratividade e de você girar as peças né você usando a mesma plataforma o mesmo motor você gira mais peças enfim você vai gerar essa compatibilidade aí com várias várias plataformas que eu digo de chassi e tal usando o mesmo motor vários modelos e isso acaba diminuindo a sua complexidade na linha de produção agora vamos puxar para a moto o que que isso tem a ver com esse motor 320 da Yamaha o que que ele tem de bom de múltiplo propósito nada se você colocar esse motor numa trail não funciona porque é um motor que exige torque numa trail esse motor ele tem torque em alta ele é um motor de performance então como é que ele se adequa só numa naked ou numa esportiva que é o que existe hoje que é a MT-03 que eu tenho até arrepio né e claro fora o arrepio a gente tem que fazer a comemoração enfim é e numa carenada numa esportiva e a trail sobra então a primeira coisa que eu imagino num motor feito pelo tio Chico seria vamos desfazer esse projeto aí vamos aproveitar claro mas vamos desfazer essas cagadas de motor girando só em alta e vamos colocar um comando variável de válvula que esse motor ele vai trabalhar bem em todas as rotações ele vai entregar torque quando ele tiver manso ele vai entregar torque e cavalaria manso ele vai entregar torque e cavalaria adequadas em médias voltações e em altas voltações ele vai virar o capiroto legal eu vou ter um motor múltiplo então a primeira coisa que eu mexo comando variável de válvula que basicamente quase todas as motos de baixa cilindrada da Yamaha tem com exceção das 250 das 150 mas scooter tem lá fora tem a MT-15 a MT-125 não sei porque eles não botaram isso nesse motor por isso que eu critico tanto o motor da MT-03 e os MT-03 choram no chuveiro e mordem fronha não entendendo a minha proposta então a primeira coisa que eu mexo é isso segunda coisa eu concordo com você é deixar a moto full LED porque hoje é padrão hoje todas as plataformas de moto já evoluíram para a full LED outra coisa eu aproximaria o design dessa moto muito a Teneré 700 como foi lançado lá alguns anos atrás há uma década atrás a Teneré 250 quando ela foi lançada foram lançadas a Teneré 660 a Teneré 250 se não me engano a Super Teneré não sei se a Super Teneré estava no bolo mas foi a Teneré 660 e a Teneré 250 foi um lançamento muito legal da Yamaha imagina a marca icônica Teneré e eles lançando essas motos todas e elas tinham um Q de similaridade as três elas seguiam uma linha similar de design então eu aproximaria muito a Teneré 320 a T7 a Teneré 700 faria algo similar um painel vertical simulando os painéis aqueles boards lá das motos de rally e como eu conheço o picolé de chuchu não vai ter painel TFT nada disso eu acho que não precisa de um painel TFT eu acho que um painel digital seguindo a linha do painel da própria T7 seria legal não acho que Shift Light precisa não penso nisso mas eu acho que você tem marcador de marcha você tem aí um painel seguindo o padrão do painel da T7 claro que mais simples mais simplificado porque você não pode botar o mesmo painel senão você não dá valor a uma moto mais cara se você botar tudo igual você prefere pegar uma moto mais barata do que a mais cara então você tem que sempre dar um requinte a moto mais cara outra coisa que eu faria é tanque de combustível autonomia colocar um tanque de pelo menos 16, 17 litros uma coisa bem diferente do convencional eu não digo 20 litros porque aí ficaria complicado para a questão de peso e potência mas um tanque de 17 litros seria interessante 16, 17 litros seria interessante para uma moto dessa e eu visto que a Marra não iria fazer uma moto crossover poderia tá mas duvido eu deixaria essa Teneré 320 mas voltada para o múltiplo propósito não somente para o off-road como seria um projeto nacional e eu atenderia a visão dos brasileiros o brasileiro ele vai mais para a rodovia ele quer uma moto múltiplo propósito que ele possa usar na cidade e que ele possa viajar então eu não pensaria somente numa moto trail para off-road mas eu também não pensaria em fazer uma crossover porque a crossover seria mais baixinha eu faria uma trail mesmo puro sangue mas não focada no off-road como é a T7 esse é o erro mas lá fora ela é pensada para o off-road porque existe uma moto crossover que é a Tracer 700 mas quando para fechar a minha Teneré 320 ela seria uma moto que teria um conforto no banco para você fazer boas viagens e principalmente com o comando variável de válvulas ela teria uma economia de até quase 30 porque a gente está falando de um motor bicilíndrico mas a quase 30 km por litro na cidade com o comando variável de válvulas dá para fazer isso uma moto mais mansa na cidade se você não chamar muito uma moto mais arisca se você botar na rodovia e uma moto que aceita uma boa suspensão suspensão invertida eu colocaria uma suspensão invertida porque hoje moto de média é baixa cilindrada mas com valor agregado legal você consegue botar uma suspensão boa uma suspensão invertida e é isso e seis marchas como você falou seis marchas é importante para a questão das viagens então eu pensaria numa Teneré 320 voltada para o uso urbano mas que o usuário possa fazer viagens e que também possa pegar uma estrada de terra esse é o conceito da XRE 300 e que a XRE 300 consegue fazer e a Yamaha perdeu essa pegada perdeu hoje a Yamaha não tem nenhuma moto que possa atender dessas três formas quem me disser que a Lander faz isso não conhece direito a Lander a Lander ela é limitada ela não é boa para a rodovia ela é boa para o uso urbano e para um fora de estrada mas quando você vai para a rodovia ela não é tão boa assim como a XRE ela tem limitações então eu pensaria nisso olharia até a concorrência poxa a XRE é uma moto interessante para a rodovia para fora de estrada e para a cidade então eu tenho que fazer uma moto melhor porque vem chumbo grosso aí da Honda daqui a alguns anos a Honda vai lançar uma 350 ou uma 400 e escreva o que eu estou dizendo desse jeito que eu estou falando para vocês sem o comando variável de válvula mas vai ser uma moto monocilíndrica econômica e que vai atender cidade viagem e fora de estrada então a Yamaha ela teria com esse meu projeto compartilhado com você Vitão uma moto mais adequada e matadora porque seria bicilíndrica né claro que ela ela acabaria sendo mais cara do que uma provável XRE300 mas ela iria atender aí o público brasileiro de uma forma excepcional e o motor dessa forma com comando variável de válvula ele iria durar sem brincadeira pelo menos aí 15 anos ou até rolar a tal eletrificação que não é o que não é Obrigado.